Uma mulher de 46 anos morreu esmagada por um caminhão depois de ser atropelado. O acidente aconteceu no fim da manhã de hoje na Zona Leste de Manaus. Segundo testemunhas, Raimunda Araújo da Silva foi atingida quando colocava as compras no carro. O motorista do caminhão fugiu do local. Aldrinha Antônio Cavalcante deve ser indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ele não se apresentou à polícia. E também na Zona Leste, um caminhão carregado de papelão virou próximo à rotatória do Armando Mendes. Duas pessoas ficaram feridas. O acidente foi por volta das 10 da manhã. O caminhão virou nesta rotatória no Armando Mendes, Zona Leste da cidade. Segundo o agente de trânsito, que chegou ao local minutos depois, duas pessoas ficaram feridas. O motorista e um ajudante. Solicitamos o apoio do SAMU, que enviou as unidades, fez as remoções e já os encaminhou para a unidade de atendimento. Aparentemente, sem grandes ferimentos, escoriações em virtude do tombamento e da falta de uso de cinto de segurança. A carga era de uma empresa particular e foi recuperada com a ajuda de uma empilhadeira. Os documentos do veículo e do condutor estavam regularizados. E um adolescente de 15 anos morreu dentro de uma delegacia aqui da capital. Amaral Augusto. Pois é, Marcela. O adolescente de 15 anos morreu essa madrugada aqui no primeiro distrito integrado de polícia, no momento em que ia ser ouvido pelo delegado. Segundo a polícia, ele teve um ataque súbito. O SAMU foi acionado, mas não conseguiu reanimá-lo. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. Isso tudo aconteceu depois do jovem ter sido apreendido na rua Magalhães Barata, na Betânia. A polícia recebeu denúncias de que ele estava sob efeito de drogas e tentava matar membros da família. O fato foi confirmado por familiares também, que acionaram a polícia. É interessante a gente dizer que, segundo informações da polícia e também dos familiares do adolescente, ele tomava remédios controlados e era o usuário de drogas. Um laudo com as causas da morte e também o exame toxicológico deve sair em 30 dias. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Começou hoje a entrega do edital para o segundo processo de licitação de mototaxistas em Manaus. O prazo vai até o dia 27 de fevereiro. O Endel não pôde participar da primeira licitação porque não tinha todos os documentos exigidos. Se preparou? Preparei, fiz o curso. Graças a Deus nós vamos conseguir. Valdinei, que ficou desempregado há pouco tempo, agora quer concorrer a uma vaga de mototaxista. Eu sou uma pessoa profissional. Eu ganho mais do que estar trabalhando por aí empregado. Vale muito mais a pena. A movimentação na sede da SMTU na Maceió foi intensa nesta quarta-feira. A entrega do edital para a licitação começou hoje e vai até o dia 27 de fevereiro. É bom se regularizar para manter na regra que a lei permite, entendeu? Essa forma que eu vim correr para resolver os problemas. A entrega dos documentos será de 2 a 13 de março. Nesta primeira etapa, a prefeitura está menos exigente. De acordo com a SMTU, diferente do primeiro processo licitatório realizado aqui em Manaus, dessa vez não será obrigatório o curso especial de mototaxista realizado pelo DETRAN. O certificado deverá ser apresentado somente no ato da assinatura do contrato, ou seja, 180 dias depois da emissão do resultado dos aprovados. A SMTU quer licenciar 1.635 trabalhadores. A ideia é completar as vagas não preenchidas no último processo. E quem já está regularizado reclama da falta de fiscalização. A gente ainda está da mesma forma, porque tem muita concorrência e ainda está complicado demais para nós. E a nossa despesa é muito alta, ao contrário da deles, né? De acordo com a prefeitura, depois dessa etapa concluída, o trabalho irregular será proibido. Uma medida é uma fiscalização intensa, eles mesmos colaboram com isso, e principalmente o usuário. Usar a moto legal é um serviço de alto risco, e nós estamos selecionando os melhores, as pessoas com mais experiência, para evitar justamente os acidentes. Nas ruas, cada um pode fiscalizar para garantir a segurança. A Mônica adotou medidas próprias. Sempre eu pego lá na base com os meninos, que agora estão todos equipados, e já conheço eles, mas assim, qualquer um, não pego não. O pagamento do seguro defeso tem novas regras. O pescador tinha um ano de carência para receber o benefício, mas agora o tempo mínimo de atividade será de três anos. A medida pode deixar o peixe mais caro. Israel é pescador antigo. Há dez anos tem RGD, o Registro Geral da Pesca, e recebe o seguro desemprego no período do defeso. Desde 2004 eu sou cadastrado e recebo esses anos todinho de lá para cá. Antes, o pescador precisava ter um ano de registro para ter direito ao benefício. Agora, a carência vai ser de três anos. O valor continua o mesmo. Quatro salários mínimos divididos em quatro parcelas. Hoje, no Amazonas, 87 mil pescadores são registrados e recebem o benefício. 10% da categoria vão ser prejudicados. A edição dessa medida provisória, a 665, que a presidente Dilma assinou, ela retrocedeu 11 anos do que foi estabelecido pelo governo do presidente Lula. A nova medida não vai só trazer prejuízo aos pescadores, vai também pesar no bolso do consumidor, que deve pagar mais caro. É um absurdo, né? Porque o pobre quase não tem dinheiro para comprar o peixe, que é o mais barato. Aí vai ficar mais difícil, né? Isso porque os pescadores novatos devem transferir o prejuízo para o preço do pescado antes do período do defeso. Vai atingir o consumidor, né? Porque o peixe vai ficar mais difícil, né? Então vai ficar caro um pouco. Mesmo assim, eles não perdem o entusiasmo. O freguês compra o peixe aqui na Feira Moderna, leva o que é bom, tratado na hora e vê a qualidade do produto, né? Em instantes, Manaus passa a ter um voo direto para Aruba. E ainda, dicas para você escolher a mochila certa e não gastar muito, muito mais, né? Nesse começo de ano e daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho